Desde o começo do mundo, quando Deus criou Adão Quem pesquisar os projetos do autor da criação Vai perceber que a mulher atingiu a perfeição Eva trouxe uma missão, dentre todas a mais bela Por ser a mulher primeira, extraída da costela Fazer o primeiro homem despertar amor por ela Maria trouxe com ela a luz do divino amor Por ser bela como a lua, ter a pureza da flor Foi escolhida por Deus pra ser mãe do Salvador Defendendo a negra cor, Isabel foi competente Discordou dos poderosos, assinou lei, foi valente Até que fez o escravo ser tratado como gente O amor das mães da gente não há quem saiba imitar No momento que engravida, a mãe começa a amar E a vida do filho faz o amor multiplicar Médica sabe trabalhar sem discriminar ninguém Cuidando dos seus pacientes, a todos querendo bem Que o ato de salvar a vida é o mais nobre que tem A professora também tem outra missão sagrada É quem prepara o futuro em cada uma aula dada Por isso merece ser por nós homenageada Irmã Dulce fez escada com degraus de caridade Maria dá bem, pois respeito e dignidade Assim as mulheres voam nas asas da liberdade Vítima da perversidade nós tivemos margarida Quis vencer os poderosos, terminou sendo vencida Deu a vida pelos pobres que lutavam pela vida Ninguém mais fez pela vida como Joana Dark fez O chachado ganhou vida como avó e marinês Sem a vida das mulheres nossa vida não tem vez Minha esposa desta vez e devo-lhe homenagear Por entender meus defeitos e saber me perdoar Por isso ganhou o título de rainha do meu lar Mulher nasceu pra amar, pra ser princesa e rainha Mulher não é para ser produto que sai de linha Um objeto na cama nem escrava na cozinha Mulher nasceu pra amar, pra ser